A segunda etapa do circuito Itatibense de Beat Tênis aconteceu neste sábado, dia 5 de agosto, aqui no Itatiba Esporte Clube. Eu estou com o vice-presidente do clube, Bruno Laioso. Obrigada por nos receber aqui mais uma vez. Estamos aí na cobertura deste circuito que está bombando aqui no Itatiba, né? Graças a Deus. Obrigado pela presença da ITV. Mais uma etapa, a segunda do circuito, mais de 150 inscritos. Está sendo um sucesso e que vem a próxima, a terceira, lá no Fernando Fernandes. Beat Tênis. E aqui no circuito Beat Tênis, a família vem para participar, para torcer. Estou aqui com as três irmãs, a Letícia, a Stephanie e a Thaísa. A Letícia me achará só estar aqui, né? Na torcida. Na torcida, isso. Ótimo. Já a Stephanie e a Thaísa participaram, jogaram, porém a Sté não conseguiu passar. Infelizmente, mas estou na torcida pela irmã. A irmã, que é a Thaísa, passou com a sua dupla e agora vai jogar amanhã. Jogar amanhã. Sete e meia da manhã. Opa, cedinho, cedinho. Mas é gostoso, né? Vem com a família. Um esporte que está cada dia mais crescendo em Itatiba, né? E é um esporte muito familiar, então todo mundo torce, todo mundo participa junto. Já na final da segunda etapa do circuito tatibense de beat tênis, que aconteceu entre sábado e domingo, recebeu cerca de 45 duplas que participaram das competições. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho